Olá, YouTube Espectadores do site Saúde Frugal! Mais um vídeo, hoje um vídeo de receitas, mas mais do que especial, porque eu estou aqui com a minha querida chefe de alimentação viva, Juliana Malhardes. Ju, se apresenta, por favor, para os telespectadores e fala o que a gente vai fazer aqui hoje. Então, olá, muito prazer, bom estar aqui com vocês. Meu nome é Juliana Malhardes e eu sou autora do blog culinariaviva.com e trabalho como chefe de culinária viva, dando treinamento online de culinária viva. E o que a gente vai fazer hoje é uma ricota viva, vegetal, de amendoim germinado. Amendoim, que a gente germinou por 12 horas e ficou assim, ó. Como ele cresce, mudou de tamanho, a gente vai temperar com um pouquinho de sal, ervas, eu vou usar orégano, e alho cru, picadinho, amassadinho, pimentinha caiena e limãozinho da horta. Então, vamos à nossa ricotinha. Viva, véi, total. Então, o ingrediente principal vai ser amendoim. Você tem uma vantagem enorme quando você hidrata e a primeira dela é que você economiza. A primeira delas é que você economiza. Por quê? Ela, o amendoim seco é desse tamaninho e quando você hidrata ele fica desse tamanhão. Então, aqui, uma xícara de amendoim fica bem mais que uma xícara de amendoim. E a gente vai deixar ele de molho da noite para o dia, assim. Boto à noite, no dia seguinte de manhã, tal case. Eu não uso, eu troco a água. Aí eu já guardo na geladeira para usar ao longo do dia, porque eu já não gosto de deixar assim porque pode fermentar, por causa do calor e tal. E também não mais que 24 horas na geladeira, para não dar fumo, bichinho, essas coisas que a gente gosta. Eles gostam também, não são bobo, chegam na nossa frente, se a gente comer eles não é legal. Então, o amendoim hidratado, né? Terminado. Vou colocar ele aqui no processadorazinho. Você pode usar um processadorzinho aleatório, se você quiser. Se você tiver um mixer que vem com essa pecinha, você também pode usar. E eu vou colocar o sal, você vai usar de acordo com a sua prática, o seu gosto. Eu gosto já de colocar antes que já vai temperando. Ah, e a pimentinha caiena também. Isso aqui eu gosto de uma pimenta, sabe? A pimenta eu não gosto porque é bom. Dá um leite. Também gosto. O limão eu vou deixar para o final, para ele não ficar com o seu som do meu. No modo pulsar. E aí, para ficar mais... Dá uma sacudida assim. Que o que está quebrado maior vai para o meio. Ponte a mão. Aí eu vou colocar o almoço. 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 A gente dá essa coisa assim da tecnologia, sabe? Quem tem um Cadence, um Vitamix, pode também fazer repilando, mas precisa colocar uma quantidade maior de amendoim para poder caber, porque o copo é grande. Ela acentuou os High Speed Power Planets, como são chamados, aqueles liquidificadores bem potentes de 2, 3 cavalos de potência, que aí ele facilita muito o processo. Viu? Praticamente está pronto. O que eu vou fazer para ficar um pouquinho mais? Claro. A peça colocada menos amendoim já estava pronto, é bem rápido. Está vendo, embaixo está um show. Ah, e queria dizer que a gente está usando amendoim que a gente já compra descascado, né? Não teve o processo de retirar a pele, o que torna a coisa bem prática, né? Porque aí é só hidratar mesmo. Se você comprar o comum, aí vai ter que tirar a pele. E aí? Está bonito. Está bonito, né? Fica assim, ó. Vim processadinho. É um almoço muito versátil, né? É bom, barato, gostoso. Exatamente. Recebemos em receitas salgadas ou doces. E agora a gente acrescenta, eu boto vinhozinho, misturo. Aqui a pessoa vai poder temperar à vontade da forma que está habituada. Para temperar uma pastinha viva ou vegana, uma ripota para quem está nessa transição. Então, ó. Vai queim... Uma pastinha. Como você estiver adaptada. Eu vou colocar o orégano, até porque quando a gente bota tempero seco, dura mais tempo na geladeira. Conserva mais um pouco, né? Legal. É... Quando a gente usa o fresco, ele tende a fermentar mais depressa. E assim, dá para deixar uns quatro dias boa na geladeira, até mais. Então, é um limãozinho. Se não tem aquele limãozinho, não pode. Não. Cadê o cheiro? Esse limão é orgânico, né? Provavelmente. Esse é. Esse é. Porque o tadinho não tem semente, né? Porque é um absurdo, né? Tadinho. Esse tem. Botei o limãozinho. Você pode implementar aí o conforme de temperar. Tá? Já está com sal, está com alimento, está com o temperinho verde. Beleza. Agora é só misturar. Fica bonito, né? Fica quieto. Aqui no sal de folhado. Fazer bonitas coisas. Não tem como. Vocês dão uma olhada no trabalho dela. É lindo. Ela está sendo um tanto quanto modesta. Hummm. Olha o cheirinho e já está. Não é? E a aparência fica bem de ricota, né? Fica, não fica? Atende perfeitamente. Dá para usar de tudo. De todas as formas. Né? Na folha do repolho. Vocês acharam que ia falar no tom, Aria. Mas é na folha do repolho. Na folha da cobre. Tem ali dentro folha de alga também. A gente pode usar também para isso. Fazer uns enrolados. Se a pessoa quiser brincar, já desconstrói a ricota. Já vira o recheio de sushi. Entendeu? Pode tudo. Esse sushi é legal. Você vai botar outras coisas. Cenourinha. Manga. Veja, gente. Então. Pronto. E aí você pode. Oferecer em potinhos assim. Como é o mais comum. Ou você pode fazer assim. Do tipo. Fino. E montar o queijinho, né? Aí a gente faz assim na bolinha. Aproveita e pega esse alho assim. O queijinho aqui que é bom também. E aí você modela. Bem queijinho. Aí você pode desalgar. Fazer inclusive aquelas marquinhas, né? Que às vezes tem. E. Voila. Então agora a gente vai pra hora tão feliz. Que é. A hora de degustar. Então vamos lá. Servir pra gente, tá bom? Ficou lindo, pessoal. Olha isso como tá. Literalmente um queijo. Ficou lindo. Em poucos segundos. Em poucos minutos. Em poucos minutos. Ela só demorou um pouco mais. Minha foto do processador que era pequena. Pra quantidade. Mas você faz em um minutinho. É. E corta que é uma beleza também. Tipo assim. Já vou fazer um pouco mais, né? Porque não é que você tá com muita fome. Aqui, né? Você já virou esse rapaz se alimentando. Vou te dar esse duplo, tá? Assim. Inclusive com dois tomates. Então a gente vai servir na abobrinha. Mas... Você pode escolher. Você pode fazer quadradinhos de couve. Você pode fazer quadradinhos de alga. Alga. Você pode fazer quadradinhos de repolho. Pode fazer na folha da alface. Você pode brincar à vontade, tá? Pode fazer assim mais buloso que nem a gente. Pode fazer mais modesto. E pode ser como canapé. Pode ser lanchinho. Ai, que lindo. Agora é a hora mais feliz. A gente queria poder mandar pra você por e-mail, por whats, de alguma forma. Mas infelizmente a gente vai mandar só um. Vou pegar o recheado que você fez pra mim. Duplo. Olha a responsabilidade. Um. Hum. 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 Perfeito. E o toquezinho da pimenta. Hum. 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 A pimenta é bem neutra, né? Nossa, a pimenta vem depois. Assim não. Hum. 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 E amendoim tem uma aceitação muito boa entre as pessoas que fazem amendoim, as pessoas que bom, né? Então eu quero convidar vocês para conhecer o culinariaviva.com, tem a página no Facebook, tem o Instagram, tem o blog culinariaviva.com, onde a gente está sempre, tem o canal também, muita gente está sempre trazendo bastante informação, receitas, dicas e convites para palestras sobre como se planejar e como colocar a culinária viva no seu dia a dia de uma forma flexível, prática e muito saborosa, tá bom? Então a gente tem lá cursos online que você pode fazer de onde e quando você quiser e estou à disposição para o que mais puder ajudar vocês. Eu recomendo fortemente, a comida dela é deliciosa, é uma artista dedicada ao movimento, dedicada ao cruzivorismo, então acessem. Gostou do vídeo? Compartilha, dê um like, posta seus comentários aqui embaixo, se cadastra na nossa mala direta do site e do blog, fica ligado nos nossos cursos retiros, ligado nos cursos e eventos e todo o trabalho da Ju e muita, mas muita saúde frugal! Obrigada! Obrigada!